A obra no viaduto torto será entregue até novembro, enquanto o viaduto da Charlie Schneider irá sofrer um atraso de no mínimo quatro meses, por conta da documentação pelo período eleitoral. A reforma de ambos os viadutos incluem, além de reparo na estrutura interna, nova iluminação, sistema de guarda-corpo e pintura. As obras estão sendo realizadas pela empresa Jatobeton Engenharia e fiscalizadas de perto pela Secretaria de Obras de Taubaté. O contrato tem um valor total de 5,2 milhões. O viaduto da Charlie Schneider teve a paralisação em função do não repasse do recurso do governo de Estado para custear essa obra. Essa é uma obra financiada por um convênio com o governo de Estado que alegou estar em um período pré-eleitoral, que não poderia fazer o repasse, mas nós juntamos os documentos, mostramos o cronograma dos pedidos e isso parece que está sendo resolvido. Para não prejudicar a empresa que está fazendo o trabalho lá, que está, aliás, muito bem feito, em consenso, eu pedi a paralisação da obra até que isso fosse definido, para que ele não tivesse nenhum tipo de prejuízo, com mobilização, manutenção de andames, aluguéis, etc. Então foi pedida a paralisação. Tão logo o governo do Estado resolva a questão do repasse, viabiliza novamente o início das obras. E quando que tem a previsão aí para voltar às obras? Então, a minha diretoria de infraestrutura está em contato com a Secretaria de Estado que detém esse recurso e parece que estão bem adiantadas as soluções. Eu espero que, não posso te dizer qual o dia certo, mas eu espero que nos próximos dias isso seja resolvido. Atenção, pois o secretário de obras, Marcelo San Martín, ressalta ainda que ao final das obras do viaduto torto haverá uma interdição de dois a três dias para que haja a troca das borrachas que ficam embaixo do viaduto. Isso é uma questão estrutural, né? Estão sendo observadas toda a manutenção estrutural do viaduto, são dois patrimônios aí com mais de 60 anos, eu imagino, e estão já com anomalias estruturais que precisam ser resolvidas. Então, o trabalho é corrigir as ferragens expostas que estão corroídas, trocar os guarda-corpo que estão com problemas, rever a iluminação. Então, toda a questão de iluminação. O viaduto torto já está, inclusive, pintando, né? Já está sendo aplicada uma tinta anti-pichação. Então, no final disso tudo, nós vamos levantar o vão principal dos dois viadutos. Nós vamos macaquear, ou seja, nós vamos levantar as duas bandejas com macacos hidráulicos específicos para a troca, vamos chamar assim, da borracha que fica entre a bandeja e o pilar, para que ele fique com amortecedor em dia e não fique com atrito entre o concreto e o concreto. Essa borracha que foi colocada lá atrás já não existe mais. Já até andei dando uma olhada lá. Ela nem existe mais. O viaduto está ali, concreto com concreto. Então, é necessária uma suspensão dessa estrutura para trocar esse amortecimento. Na hora que essa operação for ser realizada, precisa interditar o viaduto. Eu imagino aí que uns dois, três dias, cada um deles. Isso aí vai ser com o apoio da CEMOB, a gente vai agendar, programar, fazer tudo certinho, sem interferência. Lembrando que os valores empenhados na obra são frutos de um convênio junto ao Estado de São Paulo. Carol Nogueira, para a Rádio e TV Metropolitana. Carol Nogueira, para a Rádio e TV Metropolitana.